Oração de São Benedito Glorioso São Benedito, grande confessor da fé, com toda a confiança venho implorar a vossa valiosa proteção. Vós, a quem Deus enriqueceu com os dons celestes, impetrai-me as graças que ardentemente desejo, para a maior glória de Deus. Confortai o meu coração nos desalentos. Fortificai a minha vontade para cumprir bem os meus deberes. Vim te orientar-me nas horas decisivas da vida. Dai-me confiança nos desânimos e sofrimentos. Sede o meu companheiro nas horas de solidão e desconforto. Assisti-me e guiai-me na vida e na hora de minha morte, para que eu possa bem dizer adeus nesse mundo e gozá-lo na eternidade com Jesus Cristo, a quem tanto amastes. Amém. 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 Amém.